Então vamos começar por aqui, uma placa de erva de 1 centímetro, ok? 1 centímetro aqui, uma placa de erva na cor que você quiser, ok? Você vai precisar de uma placa de erva de 5 milímetros, ok? Eu colhei uma na outra aqui de 4, que eu não achei, aí ficou aqui o 4. Mas o ideal, tá pra ficar com relevo legal, é 5 milímetros, ok? Essa aqui vai ficar com 4 milímetros, tem isso aqui. Você vai precisar de cola tech bond, tá bom? Pra estar colando as placas, e você vai estar precisando de um estilete, ok? Então vamos lá. A medida da placa vai ser 39 centímetros. Então você vai ter uma placa aqui quadradinha, de 39 centímetros, ok? Sem erro, tá bom? 39, 39. Não pode esquecer isso, por quê? Porque o molde vai estar de acordo com o tamanho dessa placa. Cortando a placa de 39 centímetros, o que você vai fazer? Vai cortar a de 5 milímetros, ou a de 4 milímetros, mesmo tamanho, ok? Você vê aqui, certinho, cortou o quadrado, colocou. Depois que você fizer isso, você vai fazer agora o desenho do que você quer da sua placa 3D. Eu escolhi essa, tá de acordo com a foto aí que você vai ver agora. Então nós optamos por fazer essa placa, essa foto aí. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer essa placa pra você entender. Depois de cortar o mesmo tamanho dessa placa aqui, como é que você vai fazer? Você vai fazer um quadrado de 13 centímetros em cada ponto, ok? 13 centímetros, ok? Um quadrado certinho, 13 centímetros. De um lado e depois do lado oposto, ok? 13 centímetros, ok? Acabou de fazer o quadrado, nós vamos fazer esse bico aqui. Como é que você fez isso aqui? Vamos lá. Você vai medir, a partir do seu quadrado, você vai medir mais 13 centímetros, ok? Aqui, 13 centímetros. Fez um ponto aqui e depois vai fazer mais um ponto aqui, 13 centímetros. Virou a placa, mesma coisa. Mediu aqui, ó. Daqui pra lá, 13 centímetros. Ó. E daqui pra cá, 13 centímetros. Ó. Não tem como errar. E agora a gente vai fazer essa curva aqui. Pra quem não tem compasso, como é que eu fiz? Eu adaptei aqui com um pedaço de erva, tá vendo? Botei uma caneta pra segurar a ponta e um lápis. Coloquei aqui, ó. Na pontinha, ok? E fiz a marcação. Fiz a marcação. Aqui pra ficar essa curva certinho. E aqui, mesma coisa. Bota na pontinha. Ok? Encosta aqui no 13, pra ficar certinho. Encostou no 13, ó. Fez certinho, ok? Vamos lá. Pra fazer a curvinha, então vocês viram, né? 13 centímetros aqui, marcou. Ó, encostou aqui a pontinha aqui, ó. Só seguindo o compasso. Se vocês tiverem compasso, aí também no YouTube tem vários tipos de você aprender, ok? Acabou de fazer isso aqui. Deixa eu dar uma dica pra você muito importante. A erva, quando você for cortar, o que que eu faço aqui? Eu dou uma esquentada no fogão. Pra o corte ficar bem perfeito, ok? Vou tentar fazer aqui, sem cortar, botar no fogão. Ó. Tá vendo? Percebeu que dobrou? Um pouquinho? Então, quando você dá uma esquentada no fogão, né? Fica muito mais fácil, ok? Pra você tá cortando. Então, eu aconselho a vocês, né? A tá esquentando no fogão. Agora, nós vamos fazer o corte aqui, da placa. Dei uma esquentadinha aqui no estilete, pra o corte ficar bem legal. Vamos cortar aqui primeiro o molde, ó. Ó. Como é que eu faço, ó. Cortou aqui. Ó. Ok? Nós temos aqui os dois quadrados da placa. Agora, esse corte aqui, meus amigos, eu vou esquentar o estilete, tá? Você tem que ter muita cautela, tá bom? Mão firme pra tá fazendo esse corte aqui certinho. Pra não fazer um ponto diferente da placa. Pra ficar um troço legal, tá bom? Então, eu vou esquentar lá agora, né? E vou fazer o corte. Vamos lá, meus amigos. Esse aqui é muito importante, tá? Pra que você acompanhe. Esse corte não fique torto, tá bom? Então, aqui com muita cautela. Estilete esquentado. Vem aqui, ó. Facinho. Só seguir a linha, ó. Sem pressa. Pra você não errar o fio aqui, ó. Ok? Só ir acompanhando. Então, isso aí, cada um faz do seu jeito, devagarzinho. Sem desespero. A gente tá com pouca luz, mas, ó. Tá vendo? Acompanhou a linha e acabou. Tá bom? Fiz esse corte. Fiz o quadrado. Aí, agora eu vou explicar pra vocês como é que a gente faz a placa, a colagem nas placas. Meus amigos, eu acabei de fazer o corte. Então, tá aqui, ó. Se você optar pelo quadrado em alto relevo, como é que você vai fazer? Você tira esse aqui, esse aqui, ok? E esse aqui. Isso pra você ter o quadrado em alto relevo. Você vai vir aqui, ó. Vai colar essa placa nessa placa aqui. Ok? E esse nisso. E isso pra um quadrado em alto relevo, gente. Se você quiser, né, o quadrado fundo, você vai colocar essa aqui. Vamos colocar... Colar esse quadrado aqui. Colar essa placa aqui. Ok? E colar esse aqui. O molde que eu tô fazendo vai ser o quadrado, né, sobressaindo, tá bom? Então, eu vou usar outra. Aqui nós temos as tiras de dois centímetros e meio. Por quê? Porque aqui é um centímetro. Então, você colocando dois e meio, você vai fazer o quê? Você vai ter aqui um centímetro e meio pra tá fazendo, tá bom? Então, aqui, ó. Essas tiras são de dois centímetros e meio. Então, eu vou mostrar pra vocês passo a passo, né, como é que se cola aqui, tá bom? As placas e essas laterais. Deixa eu dar uma dica aqui, ó. Sempre sobrando um pouquinho. Por quê? Porque na hora que você puxar aqui, você vai ter isso aqui pra te ajudar a tirar o gesso, tá bom? Meus amigos, então, vou fazer aqui a colagem, né, da peça. É uma coisa... É prático, né, fácil. Não tem dor de cabeça, tá bom? Aqui, ó. Vou passar aqui primeiro, né, a cola, tech bond. Eu gosto de colar por etapa, tá? Então, se você quiser passar tudo, ok. Colar aqui, ó. Colar aqui, ok? Colar aqui. Aí, como é que eu vou fazendo agora? Eu venho aqui, ó. Levanto aqui, ó. E vou passando na base e nas pontas. E aí, eu vou passar aqui. Estou passando bastante cola, porque na hora que você vai desfolhar o gesso, para a borracha não sair. Cole bem, e as beiradas principalmente. Colou esse, agora vou colar a outra parte, e daqui a pouco eu mostro para vocês a colagem das laterais. Meus amigos, é isso aí, acabei de colar as placas, tudo coladinho. Agora a gente vai colar essa lateral, mesmo procedimento, não tem nem dor de cabeça. Passo a cola aqui, ok? E encosto aqui, tá bom? Não se esqueça de deixar passando um pouquinho aqui, porque fica melhor para você tirar na forma, tá bom? E é isso. Então fica aí a primeira placa que a gente está fazendo aí para o canal, né? Placa de EVA, para você colocar o teu gesso 3D, muito legal. E acompanha a foto aí, né, como é que vai ficar o C-Design. E no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês como é que faz o gesso e a colocação da placa, tá bom? Para o vídeo não ficar extenso. Fica na paz aí todo mundo, aqui se faz e aqui não paga, um abraço. Vamos lá gente, ó, vou fazer a última colagem aqui da placa, ó. Passa a cola aqui, ok? Techboard, muito boa. Pegou aqui, ó. Encostou certinho. Encostou, ó. Sempre paralela à parede, tá gente? Porque está tudo niveladinho. Colando aqui. Colando aqui. Não se esqueça de colar aqui, ó, a lateral. Ó. Colou aqui a lateral. E vamos colar agora a outra lateral. Pronto, gente, ó, a placa está pronta. Então a primeira placa nossa de GES3D. Ó. Lateral com dois e meio. Essa placa tem um centímetro. Aqui tem quatro milímetros, ok? Nós temos a placa de trinta e nove por trinta e nove, tá bom? É isso aí. Está pronta a placa de EVA. Daqui a pouco vocês vão ver como é que ela vai ficar bonita. Fica a paz. Um abraço. Meus amigos, então vamos lá, né? É... Vou ensinar como é que faz a placa de gesso. Aqui a medida, tá? Um litro de água, né? E um quilo de gesso, correto? Então a gente vai colocar aqui, ó. Num potinho de sorvete que você achar melhor. Qualquer coisa pra você mexer. Pode ser colher, pode ser, né? Uma barrinha de ferro. O que você achar legal e a gente vai colocando, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó. Um litro de água, um quilo de gesso. Vai botando lentamente o gesso no pote de água. Devagar, tá? Sem pressa. Deixa que a água vá absorver no gesso. Ok. O certo agora é deixar descansar por um minuto. Tá bom? Deixa descansar por um minuto pra que você venha mexer, tá? Então a gente vai dar um pausazinho aí. Esperar passar um minuto e depois eu volto. Ó. Passou um minuto, gente. Vocês vão mexer nos dias. Ó. Vai mexendo, né? Geralmente eu fico um minuto e meio mexendo até subir essas bolinhas aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo que tem as bolinhas subindo no canto? Então a intenção é sumir essas bolinhas todas, gente, ó. Tá vendo? Pra que a placa fique perfeita. Sem bolha. Sem bolha. Sem buraquinho pra depois... Se acontecer, não tem problema não, né? Você vai fazer o reparo lá com a massa fina. Mas aí, né? É pior. Vamos fazer assim certinho, ó. Mexe bem. Meus amigos, tempo de secagem... Hoje tá chovendo muito aqui no Rio de Janeiro. É... Tempo de secagem disso aqui... É... Dura em torno de 15 minutos. Em 20 minutos cada placa, ok? É... Hoje eu vou fazer aqui... Vou falar pra vocês no tempo frio... Mais ou menos quanto tempo vai levar, tá? Cabe ressaltar que esse gelo aqui... Que esse gesso... Ele vai... Vai endurecer, né? Ele esquenta. Então fique esperto, tá? Ó... As bolhas aqui, tá vendo? Ele é bolha no canto. Então a gente vai tentar mexer... Pra sumir todas essas bolhas. Ó... Se você puder fizer umas 20 placas... Você... Dá pra fazer muito mais, né? Tô te falando... Se você não tiver sem tempo, faz 20 placas. Devagarzinho aí... Uma parede geralmente... Uma parede de... 3... Por 3... Se for uma placa de 40 centímetros... Você vai gastar aí... Em torno de 60 placas, né? É... Tô supondo, né? Tem que ter calculadora pra fazer, mas... É fácil fazer a conta, entendeu? Ó... Tá diminuindo as bolhas... Depois tem uma setinha aqui pra você colocar... Até pra eliminar as bolhas... Pra as bolhas subirem... Que a intenção é a bolha não ficar na frente da placa, entendeu? Ó... Vou mexer mais 20 segundos... E a gente pode fazer... Ó... Vou mexer mais 20 segundos... E a gente vai... Terminar aí nossa... Nossa aplicação, tá? Ok... Muito fácil, gente... Já falei mais ou menos o preço... Quanto que custa uma placa dessa... O efeito é muito lindo... Então vamos lá, tá? Ó... Mexi... Ok... A placa que nós fizemos... De EVA... Tá aqui, ó... Facinho... Vamos lá, ó... Vai colocando... Ó... Ó... E vai... Dando mexidinho, ó... Meus amigos, ó... Hoje o tempo tá frio... Tá chovendo aqui... Mas passou-se 20 minutos... Tá vendo? A placa tá... Tá seca... Eu vou desfolhar aqui... Espero que vocês aprendam, né? E espero que dê certo, tá bom? Então vamos lá, ó... Ó... Lateral aqui, ó... Tá saindo... Ó... Tá saindo... Agora eu vou virar ela aqui... Vamos ver se eu... Consigo... Fazer isso aqui... Sem que dê problema... Ó... Ó... Isso aqui eu te falei... É pra botar pontinha, ó... Facilita bastante na puxada... Tá dando certo, hein? Tá dando certo, hein? Eita... Show! Tchã-tchã-tchã... 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 Vamos ver... Tchã-tchã-tchã... E aí... Será que deu certo? Deu? Uhuuu... Deixa eu pegar ela aqui... Aí, meus amigos... Tá vendo? Esse excesso aqui... É normal, né? Você vai tirar aqui, ó... Né? Se tiver aqui na bateria também vai passar um raspador... Mas, ó... É isso aqui... Tá bom? Depois a gente vai tá... Mostrando pra você como é que vai ficar... Então, muito fácil, viu? Um quilo de gesso... Um litro de água... Mexeu, tirou a bolinha... Colocou na nossa forma que a gente fez... Ficou bem legal... E estamos aí, ó... Primeira forma nossa... De EVA... Perfeito... Valeu, gente! Aqui se fala que não paga... Curta a página... É... Entre no YouTube lá... Se inscreva, por favor... Pra ajudar a gente... Isso aí é nosso combustível... Tá bom? E a gente vai continuar fazendo as coisas pra vocês com muito amor... Fiquem na paz e Deus abençoe a todos! Tchau! 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 Tchau!